O Brasil tem um veio de referências cultural e existencial pelo qual o rumo a seguir nos é conscientizado por Gregório de Matos, Vila Lobos, Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, Glauber Rocha. Nessa linhagem está Zé Celso. O que os liga? Um clamor, um convocar, um convulsionar, um amar. E mais que amar, proclamar. Esse agir vem de uma alucinada herança ibérica, barroca, mítica, onde no sagrado e no profano nós nos perdemos, nos achamos e nos salvamos. O Zé pertence a essa temperatura, a essa pulsação. Um ser extremamente energizado, fustigante, ardido de tanta lucidez, onde a paz do conformismo, em pânico, passa ao largo. O Zé tem, com relação ao Brasil, uma obstinação cultural existencial de lobo faminto. É um ermitão que não prega no deserto. Aliás, onde o Zé prega, não há deserto. Acompanho suas peças, suas declarações, suas fotos, leio suas entrevistas, admiro suas barbas, seu cajado, seus olhos de vidente. O Zé é um transformador. A partir do bexiga e do oficina, esses espaços, no meu entender, são um só. O Zé se espraiou por muitas zonas e muitas gerações. A partir desse bexiga, dessa oficina, o Zé nos traz o desassossego mais provocador, mais tonitroante, mais triunfante de São Paulo e do Brasil, culturalmente falando. O oficina dá o bexiga, a dimensão da inquietação da arte na vida e projeta esse bairro à altura da cidade de São Paulo e do país, do Brasil. O oficina é um marco histórico, cultural, visceral de uma cidade, de um estado. O que pretendem pôr no lugar, a desgraça do nada, a lama do nada, só o de profundes. Das profundezas, clamamos por vós, Senhor. Senhor, ouvi as nossas vozes. Se observar dessas iniquidades, Senhor, quem subsistirá?